Música Fala galera, tudo bem? Grande abraço, não esqueça, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre duas questões. A primeira é o histórico de goleadas do Inter na Copa Libertadores da América. O Sonoro 6x1 contra a equipe do Olímpia está no topo. Mas e os outros jogos e goleadas do Colorado? Vocês se lembram? E outra, uma informação que quem estava assistindo o Benfica e Porto ficou meio espantado. Eu fui apurar e trago detalhes para vocês a partir de agora. Canal com oferecimento de armazém do Cais e KTO. Você pede lá peixe de frutos do mar congelado no armazém do Cais. E na KTO ainda pode fazer uma fezinha lá na KTO. E olha, pode sair com uma graninha extra aí nesse final de semana. Gente, vamos lá. Duas questões. 6x1 contra o Olímpia ontem. Jogaço do Internacional. E topo na liderança de goleadas da história do Colorado. E o Inter agora, com esta goleada diante da equipe do Olímpia, vai buscando cada vez mais a consolidação de primeiro deste grupo. E deve sim, com certeza, ser. O Inter que está numa fase artilheira, viu? 10 gols na Libertadores ao lado de Flamengo e Palmeiras. São os times que mais fizeram gols na competição. Depois dessa goleada, vem o 5x0 no Strongest, que aconteceu em 2012. O 6x2 no Penharol, em 89. O 6x2 contra o time uruguaio do Penharol. E depois, 4x4x0. Ficou estranho, mas são quatro resultados de 4x0. Dois contra o Tátira, na história. O mais recente, em 2021. E o de 1980. E depois, os resultados contra o Maracaibo e também contra o Jaguares. Estes resultados estão aí na liderança de resultados do Colorado. Ainda tem um 4x0 contra a Laú, em 2015 também, que pode ser acrescentado aí nesse top five de goleadas da história do Colorado. Bom, para completar esse vídeo, falemos de Otávio. Otávio, 26 anos, jogador do Porto, que renovou seu contrato até o final de 2025 com a equipe do Porto. E ele pode jogar a Eurocopa por Portugal. É isso mesmo. Portugal, atual campeã da competição. Vai buscar o título, mais uma vez, sob o comando de Cristiano Ronaldo e do técnico Fernando Santos. E foi justamente o técnico Fernando Santos que ajudou na renovação do Otávio junto com o Porto. O Otávio tinha uma ótima proposta para deixar o Porto, com o contrato já encerrando, ia assinar um pré-contrato, e uma proposta de quatro temporadas. Indicado por Paolo Maldini, ele ia fechar com a equipe do Milan. Ele tinha ainda sondagens da MLS e também do Mundo Árabe. Mas optou em permanecer na equipe do Porto depois de uma ligação do técnico Fernando Santos para o Porto. Lá, ele pediu informações sobre o Otávio, que há dois meses conseguiu a naturalidade, e agora tem a naturalização do portuguesa, e pode jogar pela seleção de Portugal. Pelo tempo de serviços prestados ao futebol português, ele conseguiu e pode atuar pela equipe do técnico Fernando Santos. A geração portuguesa, que tem bons jogadores, que estão até, por exemplo, na final da Liga dos Campeões, como o Rubem Dias e o próprio lateral João Cancelo, são atletas que devem disputar esta competição. Tem o Cristiano Ronaldo, tem também o Diogo Jota, que está na equipe do Liverpool, o João Félix, jogadores que certamente vocês conhecem. O Otávio deve estar também na Eurocopa, e é um detalhe importante, porque é um jogador que saiu da base do Internacional e pode disputar agora a Eurocopa. Outros jogadores brasileiros também já disputaram competições com a camisa de Portugal, como o Deco, o próprio Pepe, por exemplo, que já disputaram competições com a camisa lusa. E agora o Otávio deve se somar a eles nesta situação. Tá bem? Grande abraço, até a próxima. Fui! 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 Fui!